Fala minha galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo hoje é um pouco diferente, tudo de viagem, vamos lá, vocês viram aí no título Vindo pra Paris, muito top, muito massa, velho E vamos lá, mostrar tudo pra vocês, aproveitar bastante o meu aniversário Já sabe a diferença, vamos lá, bora Fala comigo rapaziada, galera, tudo bem com vocês? Já tô aqui, já comi, eu fiquei minha presença aí, dá um tchau senhorita Já comi, já fiz tudo, agora eu tô saindo aqui pra conhecer a cidade Vou agora num lugar muito massa, pouco conhecido, que é uma torre, chamada Torre Efe Vou lá agora conhecer E fui, uma coisa, aqui as coisas são muito caras, você não tem dinheiro, não vinha não Só o que eu paguei agora, só de passagem, foi 40 conto, 40 euros Você não tem dinheiro, não vinha não, viu? E aí é que é um pilhado Aí eu vou mostrar aí como é que é o, 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 o auto carro, a gente tá indo de auto carro lá Vou mostrar como é que é o auto carro aqui Como é que é o processo Não, 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 não Não, 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 não Galera, cheguei Na Magnífica, na Estrondosa No mesmo instante desejei você na minha estante Não é stand by, mas um stand hype Numa convenção de tattoo, não falta o tattoo Eu provei seu paladar, você ama as paladar Quando bebe, eu Mais perto pra vocês verem Mas é muito linda pessoal, muito, muito, muito linda de verdade Caminhando no meio de uma rotunda Ali tem alguma coisa que eu não sei o que é É um parque aqui, ó Gente, não sei o que é 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 o que é, mas é muito linda Mas lá em cima Estão esses preços aqui Pai lá em cima Porque minha idade, às vezes é 24 anos Eu supostamente pagaria esse, né Pair de elevador e tem o preço pra ir de escada Só que eu não vou Não gosto de altura Ele é nesse Mas agora eu não vou porque, né Não gosto muito de altura E não me convém lá em cima Eu pagaria esse Mas adulto a partir de 24 anos É esse Eu achei que fosse mais caro, no caso Mas até aqui tá um preço bom Comprada pra almoço De praxe Trocado, na cara feia Trocado, daquele famoso Mac Tirei um sono que vocês não tem noção, cara Meu Deus Peraí, eu fui lá no Tava lá na torre, né E tal Aí não dava Eu tava muito com sono Tive que vir pra casa Eu comi Fui no Mac lá Comi E Ir pra casa Tava com sono Porque A noite anterior Porque eu viajei Era quatro Quer dizer, eu saia de casa Era quatro e meia Porque meu avô era seis Ele quase quatro e meia Aí dormi Era um e meia Se eu não me engano Pra acordar Acordar às três e meia Dormi muito pouco Tava num sono E eu com sono Cansado Eu fico sem energia Tipo, pra gravar Pra fazer tudo Eu fico chato Pra fazer tudo Eu tenho que descansar Aí vim pra casa Tipo, tirar um sono Acordei agora 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 sim Não é alguma coisa À noite Às vezes vou sair Carinato À noite Mostrar pra vocês E Comenta também Vai ter muito mais Vou olhar pra esse País aqui inteiro Entendeu? E já Falando com você Que tiver alguma dúvida Qualquer coisa Deixa aqui Comentários Que eu vou estar respondendo Tá? Que às vezes eu me esqueço Eu não falo Mas já não Fala pra mim Beleza? E também se inscreve no canal aí Deixa o like aí Tá? Pra ajudar O canal é novo Pra dar uma crescida Se você conhece algum amigo Que tá vindo Que gosta desse conteúdo Que gosta de Portugal Já indica também Beleza? Então pessoal Tamo aqui hoje No Museu do Louvre Vou Conhecer Beleza? E vou estar mostrando Tudo pra vocês aí Então ó Aquele é grandão Sabe que era menor Por acaso Mas é grandão Vai olhar Um parqueiro inteiro E Vou estar mostrando Tudo pra vocês Bora com nós Vai estar Top Mais um dia aí Em Paris Aí aqui tem várias entradas Opa Vai ter vacilado Tem várias entradas Tem uma E Eu não sei o nome dessa rua Mas é logo na saída do metro Como é o nome desse metro aqui Tres? É Ah gente Não lembro Tem um metro ali Mas eu vou mostrar Acho que não dá pra ver Mas tem essa entrada aqui Que não tem ninguém Tem outras Que é cheio Você espera horas e horas lá Então a dica Que você quer Entrar logo E É Você tá focando Você entrar logo Rapidinho É essa entrada aqui Temos um dia Temos um dia Temos um dia Temos um dia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau